Bom dia. Você está bem? Já acordou? Estou preparando uma surpresa para algumas pessoas de Goiânia. Daqui a pouco eu posso bater na sua porta. Tem almoço para mim aí? Tem café da manhã? Hum, em qualquer momento eu posso chegar na sua casa para orar com você pessoalmente. Mas o mês começa e eu quero desejar em nome de Jesus que março venha cheio de alegrias de Deus para a tua vida. Que março venha repleto de tudo aquilo que você tem sonhado, planejado. Que o Espírito Santo alcance a tua vida de uma forma sobrenatural. Eu profetizo que agora em março, tudo que você vem esperando desde novembro do ano passado vai acontecer. Muitos projetos serão desenrolados. Muitos processos serão resolvidos. Março é o nome do Senhor exaltado. Março é o mês da provisão. Março é o mês da prosperidade. Março é o mês do milagre. Por isso eu abençoo a tua vida para que você comece este mês com Jesus na tua frente. E que o nome do Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus Cristo. Hoje é sexta-feira, 1º de março de 2019. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda. E eu trago para você a palavra do dia. Não esqueça, terça-feira, dia 5 de março, você tem um encontro marcado com o Espírito Santo e comigo. Comemoração de quatro anos da palavra do dia no Hotel Samarino. Dezenove horas será um culto de ação de graça com bolo. Festa para o nosso Deus. Louvando e agradecendo por tudo que Ele tem feito por nós. Lucas capítulo 22, versículo 39 diz assim E saindo foi como costumava para o monte das Oliveiras. E também os seus discípulos o seguiam. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes Orai para que não entreis em tentação. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra. E pondo-se de joelhos, orava, dizendo Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue Que corriam até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com os seus discípulos. E achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes, por que estás dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Jesus no Getsemane, a impressão que vai dar Quando nós lemos essa palavra É que ele fica completamente abandonado pelos seus discípulos. A impressão que nós temos é que Jesus fica largado. Jesus estava angustiado até a morte. A alma dele não aguentava mais a pressão psicológica, espiritual, emocional. E ele vai ali para orar, para pedir ao Pai a misericórdia. E ele olha para os seus discípulos, assim como ele olha para mim e para você. E ele diz, se vocês puderem, fiquem aí e intercedam por mim. Mas a Bíblia diz que enquanto ele se afasta e ele vai ao Getsemane e ora A dor que Jesus carregava por mim e por sua causa era tão grande Que o suor dele, dos poros dele, começam a sair gotas de sangue. Você consegue imaginar isso? Na história da humanidade, Jesus é o único que vai suar sangue. Assim como também chorar lágrimas de sangue. O sofrimento que ele carregava era tão pesado. Jesus sentiu medo. Jesus era um homem como eu e você. Mas mesmo em meio ao medo, ele se coloca à disposição Para que a vontade do Pai seja feita na vida dele. E quando ele entra no Getsemane, onde eu tive o prazer de estar Ele ajoelha e ele vai pedir Pai, eis-me aqui, a minha alma está angustiada Mas todavia Não se faça a minha vontade, mas a tua Quantas vezes nós somos covardes Sabendo que Jesus Suou lágrimas de sangue por nossa causa Sabendo que Jesus morreu por mim e por você Quando ele não tinha pecado E nós Agimos muito pior do que os discípulos Jesus estava ali desesperado E os discípulos Simplesmente dormiam Achando que o que Jesus carregava sobre ele Era fácil Eu quero dizer uma coisa pra você esta manhã Você está na porta do Getsemane Jesus está lá dentro Orando por você Quando eu digo isso Eu vou interpretar Eu estou te dizendo que Jesus está sentado à direita do Pai Julgando as minhas E as suas causas Porque ele é o nosso advogado Mas chegará um dia Que Jesus vai sair do Getsemane E vai olhar para nós E vai perguntar Quem foi fiel até a morte Quem conseguiu vigiar comigo Você que me escuta esta manhã Está aguardando o arrebatamento de Jesus Você tem consciência De que Jesus vai voltar Para buscar a sua igreja Ele veio aqui E ele estava orando E ele estava angustiado E ele disse Pai A minha alma está doendo Jesus sabe Quando a nossa alma também dói Porque ele passou por isso Jesus sabe o que é agonia O que é angústia O que é medo Mas ele também sabe O que é ser forte Eu e você Precisamos ser fortes E ele vai dizer Mas quer saber Faça a tua vontade Não a mim Quando ele chega lá fora Do jardim Ele vai encontrar Os discípulos Dormindo E como você Quem me escuta Esta manhã Está Dormindo Ou acordado Quando eu falo Dormindo Vou traduzir para você Jesus te chamou Disse que tinha um plano Na sua vida Mas você simplesmente Não deu muita importância Para isso Ah Jesus me chamou Ele não vai voltar Tão cedo Então eu tenho tempo Para aproveitar A minha vida Do jeito que eu quiser E daqui uns dias Quando eu estiver mais velho Eu volto para Jesus Eu procuro uma igreja As coisas não funcionam assim O dia de amanhã Não pertence a você E se Jesus pedisse hoje A tua alma O que você faria? Para que lugar você iria? Deus através da palavra Do dia esta manhã Está dando uma oportunidade A mim e a você De voltarmos ao primeiro amor De voltarmos à presença dele Nesta festa maldita Onde as pessoas Estão aí brincando Se embriagando Se matando Jesus está dizendo Filha Virgínia Diga para o povo Que eu estou voltando Peça para eles Orarem Vigiarem Se arrependerem É para você que está aí Pregador da palavra Que prega em cima dos altares Mas está aí No meio da folia Cheio de cerveja Eu não vou dizer nem a marca Na cabeça Levitas Ou pastores Jesus está chamando A atenção de vocês O que adianta O homem ganhar O mundo inteiro E perder a sua alma Ele te chamou Para você cuidar Das ovelhas E ele não está Te dispensando Esta manhã Pelo contrário Ele está te dando Mais uma chance Através Através do toque Da trombeta Que você vai ouvir Agora e hoje Ela vai estremecer O seu coração Querendo você ou não Hoje ela vai estremecer A sua alma Porque o toque Vai vir de uma forma Diferente Deus está te dizendo Decide hoje De que lado você quer ficar Porque a porta Já está fechando Ou você cumpre O meu chamado Ou você fica Fora dele Ou você entra No jet semana Comigo Ou lá de fora Mesmo Você é dispensado Então esse é o momento Decida o que você quer Como você quer viver E a que Deus Você quer servir A trombeta Vai tocar agora No mundo inteiro Aonde esse áudio Chegar esta manhã Demônios vão manifestar Ao toque da trombeta Pessoas vão ser curadas Agora ao toque da trombeta Pessoas não vão resistir E vão chorar Pessoas serão restauradas E o mundo inteiro Saberá que há um Deus Que peleja Pela sua igreja E as portas Dos céus Já estão se fechando Eis que eu venho Sem demora Diz o Senhor Guarda O que você tem Para que ninguém Roube a sua coroa Aonde você estiver agora Dobra os seus joelhos Porque através Desse tom Desse toque Do chafá Da trombeta Deus vai trazer Um novo tempo Sobre a sua vida Se você permitir Fecha os teus olhos Levanta as tuas mãos Aí vem O soar do Senhor O chamado do Senhor E a restauração do Senhor Sobre você agora O Senhor O Senhor O Senhor E a restauração do Senhor E a restauração do Senhor Essa E a restauração do Senhor Dean depois que você ouviu o toque da trombeta. Se você deseja se reconciliar a Jesus junto comigo, levante a sua mão para o céu e diga, Senhor, perdoe os meus pecados. Escreva o meu nome no livro da vida. Eu entrego a minha vida em Tuas mãos. Faça de mim a Tua vontade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto dEle sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, eu volto na palavra do dia.